Manhã de segunda-feira, 10 de outubro de 2016, trânsito parado na Avenida Bom Jesus, uma data que entra para a história da família Carvalho, que reside em Pontes e Lacerda há mais de 40 anos. A solenidade de inauguração do Carvalho Shopping reuniu na Avenida Populares autoridades do município. No dispositivo, o ex-prefeito Newton Mioto, o atual prefeito Donizete Barbosa e o futuro prefeito Alcino Barcelos. Os três enalteceram o pioneirismo, a história e o empreendedorismo da família Carvalho ao acreditar na cidade. A gente fica muito feliz de ver a coragem, o empreendedorismo, a vontade que teve a família Carvalho para que pudesse ter esse momento tão especial. Pontes e Lacerda é um polo político e administrativo e agora se torna também um polo empresarial, trazendo esse shopping, porque vai convergir as cidades vizinhas para o empreendedorismo que é aqui. Então, parabéns toda a família Carvalho, aos empreendedores que aqui estão, porque não adiantasse ter um shopping se não tivesse os empreendedores. E, acima de tudo, parabéns à sociedade. Vai ter um momento especial, horários diferentes e podendo fazer suas compras e ainda tendo um momento de lazer. E ainda, num futuro, novos investimentos para essa localidade. Então, acho que a sociedade ganha com isso e a gente deseja sucesso, felicidade, bons negócios e que realmente a população dê o valor a essa obra importantíssima de qualidade, mas, acima de tudo, oportunizando a cada cidadão. Agora, Cristiane, é um momento que dá um exemplo para outras pessoas da cidade investirem mais na cidade. A família traz esse exemplo, né? Com certeza. O Fernando e sua família estão de parabéns. E está aqui o empreendimento que começou familiar e, como se diz, hoje já é de Pontes e Lacerda, o Shopping Carvalho. Então, principalmente para nós, mulheres, que gostamos, às vezes, de consumir um pouquinho mais que os homens, esse espaço é ideal para que isso aconteça. Extremamente climatizado, com muito conforto, para que as pessoas possam executar aqui suas compras. O futuro prefeito, Alcino Barcelos, destaca a geração de empregos e a categoria de Pontes e Lacerda, que é elevada à cidade polo na questão comercial. Nós, cidadãos e Lacerda, temos que valorizar esse empreendimento. Esse empreendimento que toda a família Carvalho, através do seu tutor, Fernando Carvalho, acreditou em Pontes e Lacerda. Então, nós estamos muito gratos. E se Deus abençoar o nosso mandato, vontade de Deus e com muito trabalho, mais empresas dessas, mais empreendedores, acreditarão como eles acreditaram para fazer do comércio de Pontes e Lacerda cada dia mais pujante e fomentar, sem dúvida alguma, para que a gente cresça economicamente. Jair, momento especial. Pontes e Lacerda tem o que comemorar hoje. Rapaz, me sinto muito orgulhoso, porque realmente um empreendimento lindo, maravilhoso, muito bonito. Pontes e Lacerda está de parabéns. E parabéns ao nosso amigo Fernando pela coragem do empreendimento. Assim como o Fernando, você também é empreendedor dessa cidade. A cidade hoje está com o coração batendo mais forte. Tenho dúvida. Agora é a vez do comércio, numa hora onde embeleza a cidade, passa a ter mais opções de diversão, numa praça de alimentação, de brinquedo, coisa inovadora para as nossas crianças, lojas novas que vão atingir um novo alvo, tem uma nova opção para as mulheres. Eu já vi aqui, não entrei, mas já percebi que tem bastante opção. E o Fernando está de parabéns pela iniciativa e Pontes e Lacerda ganhou mais um presente. Parabéns. Para a família Carvalho, o momento é de unidade, após anos de muitas lutas para chegar ao resultado final. É, Tony, graças a Deus aí mostra que pessoas que têm sonho e acreditam nas promessas, hoje foi a leitura que eu li de manhã, as promessas de Deus para Abraão. Então, foi com essa convicção que eu vim para cá hoje, acreditando nas promessas de Deus, que Deus nunca desampara aqueles que acreditam e coloca a sua confiança nele. Agora, portas abertas, o shopping tem o nome Carvalho Shopping, mas é o shopping da cidade, como você mesmo disse. Sim, o Carvalho Shopping, Carvalho pelo sobrenome da nossa família, shopping por um lugar de entretenimento, mas o shopping não é da família Carvalho, é da família Pontes da Serdência. Agora, eu sei, a família Mioto estava aqui, a Cristiane falou, que para as mulheres, um espaço muito diferenciado. Com certeza, nós mulheres gostamos de um espaço agradável dessa forma, com variedades de lojas para ir às compras, produtos de maquiagem, bolsa, bijuteria, roupa, calçado, isso é muito bom. A mulher, como você ajudou aí muito nesses dias, o Fernando deu um testemunho ali, você foi a pessoa que puxou a fila também. É, o casal quando é unido, ele tem que um apoiar o outro, né? E lá em casa não é diferente, são 26 anos de união, graças a Deus, e a gente sonha sempre junto, não tem como sonhar um puxar para um lado e o outro não ir.